Eu saí com uma mulher, ela ficou cheia de pose Disse que não ia me dar, porque tava me conhecendo hoje Muito louco, embrasado, eu já tive que falar Então me mama, já que você não pode me dar Então me mama, já que você não pode me dar Então me mama, já que você não pode me dar Rainha do boquete, tá me seduzindo Bota a mão no menino, me mama rindo Bota a mão no menino, me mama rindo Eu saí com uma mulher, ela ficou cheia de pose Disse que não ia me dar, porque tava me conhecendo hoje Muito louco, embrasado, eu já tive que falar Então me mama, já que você não pode me dar Rainha do boquete, tá me seduzindo Bota a mão no menino, me mama rindo Bota a mão no menino, me mama rindo Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Canal Funk, pra mim você é o mais pico